Salve, gordinhos e gordinhos da família, se é tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, lorginha! Lembrando, galera, que a gente tem feito vídeos nas segundas, quartas e sextas, às 7 horas do horário de Brasília, ok? E às vezes outros dias da semana. Se você é novo, dá uma chance pra gente aqui. A gente faz vídeo também aqui da nossa vida, de outras coisas mais, aqui nos Estados Unidos. Então clica aí na botão de vermelho aí embaixo e assina o sininho. E também tá aparecendo nossas redes sociais. Os links também na descrição a gente faz lá e posta algumas coisas fora do canal. E dá aquele like, né? Aquele likezão pra dar aquela fortalecida pra nós. Meus amigos, chegou o grande dia, né, gordinha? Galera, eu tô indo para a entrevista do emprego. Fica aí não, vai dar tudo certo, gordinha. Sim, galera, hoje às 2 horas da tarde eu tenho a entrevista lá com a moça. E devo começar em breve, né, se der tudo certo. Talvez já amanhã, eu acho. Ou não sei. Ou não, porque de repente tem aqui que comprar algumas coisas, né, bota, essas coisas, sapato, sei lá. Porque às vezes eles pedem essas coisinhas, né? Então a vóginha vai acabar de comer aqui, vamos pegar o lift. E partiu, mano! E partiu, mano, a vóginha vai acabar de comer aqui, vamos pegar 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 aqui. Tá ansiosa, né, gordinha? Não, não. É não? Eu? E o que você vai fazer enquanto eu estiver lá? Eu vou trabalhar... Nos estudos, né? É, vou fazer... vou tentar fazer um pouco de trabalho na minha redação. Eu não acredito que eu estou falando isso, eu me sinto tão adulta e chique. E... E também, talvez um pouquinho de matemática, dependendo de como que vai... Como que vai ser o meu trabalho com a redação? A redação é minha prioridade agora, porque eu tenho que finalizar isso daqui a alguns dias. E... Meu estômago está doendo, gente. Eu estou muito ansioso, velho. Eu não imagino. Tá, tá doendo muito o meu estômago, cara. Imagino. Mas... Vai dar certo, se Deus quiser. Lá vamos nós. Eu quero dizer tchau. Ué? Tchau. Tchau. Tchau, gente. Vocês ficam com a gordinha agora, ok? Fui. Partiu. Tchau. Segura aí. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Ele me abandonou. O que foi, gordinha? Fala logo. Fala o quê, gente? Baby, eu estou aqui, morrendo de ansiedade. Teu café estava gostoso? Baby, você vai ter que começar a cortar certas partes, porque vou começar a falar coisas feias. Então, gente, eles falaram para eu vir aqui amanhã, provavelmente para vir tirar fotos dessas coisas. Nossa, vai ser modelo? E ele me deu opções também de trabalho, que parte do mercado que eu queria trabalhar na área de estoque. E você disse? Eu falei grocery, que é a parte dos inaltados, as coisas ali no meio. Ele falou que tem vários setores. Ele tinha me dado dois dias de horários. Ele tinha falado que tinha que ser das nove da noite até, acho que, seis ou sete. Ou das onze até sete e meia. O que eu entendi é que eles vão me ligar amanhã. E que essa roupa que eu estou, esse tênis, essa bermuda, essa calça e o tênis, eu não preciso comprar nada. Posso usar esse aqui mesmo. E a blusa eles vão dar e tudo mais. E que eles vão me ligar para, provavelmente, vir aí já para tirar as fotos e tudo e começar a trabalhar. Foi o que eu entendi. Galera, eu estava muito nervoso. E, mano, quando eu fico nervoso, o meu inglês ficava G-G-G-G-G-G, ok? Então, tipo... Seu português até fica G-G-G-G-G. Galera, eu fiquei mais nervoso do que pegar um avião. Então, ou seja... Creio que o cara foi muito gentil comigo. O cara foi muito, muito gentil. Perguntou coisas, quais eram os meus planos. Eu falei, cara, meus planos é ter um emprego e poder começar a fazer a vida com minha esposa. Pegar um lugar para a gente morar e visitar minha família. Aí ele perguntou também, ah, que lugares do mundo vocês gostariam de visitar ou que vocês têm vontade de visitar. Perguntou como eu me sinto em Nashville. Eu falei a real de quando eu cheguei e quando eu estou agora. Falei a real que eu nunca me senti bem-vindo no começo. Agora tem melhorado um pouco. Mas é isso. Agora vamos esperar amanhã e ver qual que vai ser. Né, Vardinha? Ah, outra coisa. A gente ficou preocupado. O que foi, Vardinha? É emocionante, né, meu amor? Desde que estivemos juntos, você nunca trabalhou, porque já sempre houve dificuldades atrás de dificuldades. E esse será seu primeiro emprego aqui. Muito chocolate. Muita emoção. Uma coisa que a gente estava muito preocupado era a questão do... Que inspirou o meu green card, né? A gente fez a aplicação para aumentar e foi feita a aplicação. E eles já estenderam, tipo, o status. Sim. Então, tipo, ele não está aqui ilegal, só que o cartão em si está com uma data que já passou. Sim, aí. Mas, tipo, ele tem uma carta especial do governo dizendo que ele ainda tem... Exato. E eu mostrei essa carta para ele, porque eu falei, ah, ela perguntou algo lá no telefone que eu tinha entendido sobre o green card, ó. Meu green card meio que inspirou, mas estou aqui com o papel de renovação, que já foi aplicado. Eu expliquei para ele. Ele falou, não, está tudo correto, está tudo certo. A gente precisa disso e do seu número de segurança social. Então, eu acho que vamos ter trabalho. Vamos aguardar a ligação de amanhã. E aí, galera? Galera, já estamos aqui em outro dia. Sim, outro dia, outra blusa, mas mesma pessoa. Está reclamando? Não, não estou reclamando. Tome cuidado. Por que outro dia? Porque no dia que eu fui lá na entrevista e tal, e eles mandaram, no dia seguinte, eu ir lá para falar com eles, mas me mandaram vir só agora, na segunda-feira, para conversar com eles. E eu, por que eu não estou lá ainda? Porque a gordinha foi na médica dela, na clínica geral dela, para ver o negócio, detalhes dos exames que ela tem que fazer futuro aí, de disfunção autonômica. Então, ela vai explicar. Basicamente, houve um pequeno problema no processo de me encaminhar para o especialista certo. Era para eu já ter ido em um especialista de disfunções autonômicas, porém, alguém se confundiu e me encaminhou para uma neurologista. Enfim, agora a minha médica conseguiu fazer tudo direitinho e eu vou conversar com alguém da clínica em breve para marcar uma consulta. Infelizmente, provavelmente, a consulta vai ser daqui a alguns meses. Ou anos, né? Porque essa clínica em que eu pretendo ir é a única clínica especializada em disfunções autonômicas nessa região do país. E eles tratam pessoas de mais ou menos oito estados. Então, realmente, tem uma lista de espera muito, muito grande. Então, é isso. Provavelmente, a gente vai ter que esperar muito aí pela gordinha, para ela fazer esse exame que ela tanto tem que fazer para ver se é esse negócio também, né? Mas, enfim, a gente vai agora pedir aqui um Lyft Uber, né? Pegar agora lá no Kroger e ver o que eles vão falar para mim. Se eu estou empregado, se eu não estou empregado, o que vai ser e que horas que eu vou trabalhar e tudo mais. Aí, eu já direto já passo a informação para eles depois. Demorou, já vou falar tudo para vocês. O que ocorreu, porque nós estamos ansiosos. Bom, finalmente chegamos e fui lá, conversei com eles, tive entrevista com vocês viram e tudo mais. Mas, foi outro dia que eu tive que ir lá. E aí, você quer falar para eles? Eu falo? Eu falo. Então, vai. Fala aí. Infelizmente, eles reclamaram muito do inglês dele. Ele realmente não tem essa habilidade linguística adequadas para um trabalho em que ele teria contato com os clientes, né? Eles falaram para ele estudar aqui em casa e depois voltar daqui a alguns meses e eles vão rever o caso dele. Tanto que eu tive que assinar vários contratos e fazer testes de exames. Ou seja, estou empregado! Estou empregado, gente. Estou empregado, gente. É, o inglês, ele realmente foi completamente adequado, óbvio. Claro que tem alguns defeitinhos ainda, claro, isso é óbvio. Mas, é adequado. Sim. E eles realmente gostaram desse Fufuxo, como vocês já sabem, né? É impossível não gostar dele. Meio que a gente foi interrompido no meu vídeo porque eu tinha que ligar para eles às 6 horas da tarde. Ou eles iam me ligar durante o dia, mas não ligaram. Então, eu acabei ligando às 6 horas da tarde agora. Basicamente, eles falaram que ou ainda vão me ligar hoje ou vão me ligar nos próximos dias porque eles estão analisando o exame que eu fiz lá, galera, que é horrível. Você coloca com a agulha na boca assim, ó. E depois, quando eu tiro, o gosto é horrível. E eu assinei alguns contratos também. Mas, mas... Eles fizeram um exame, só para explicar. Eles fizeram um exame para confirmar que ele não tem nenhuma droga ilícita no organismo. Tipo, crack, cocaína, heroína. Ah, para, amor. Mas, assim, eu ainda acho que o trampo não é meu. Eu não consigo enxergar que o trampo já é meu. Ela fala que assim, assim, já o trampo é meu. E eu fico, mas e aí, se tem algum problema lá do bagulho do green card? Ou, sei lá, eles não aceitaram ainda? Existe a possibilidade do green card? Isso preocupa um pouco a gente, né? Porque a gente aplicou, sim, tal. O green card tá como inspirado, mas a carteira tá... A carta que a gente tem fala que já foi a aplicação. Mas, vai que, sei lá, né? Dá alguma coisa. Eu ainda fico meio assim, porque no Brasil você vai lá e assina a carteirinha, né? O trampo é assim, ó. Aqui eles não falam absolutamente nada. Aqui eles somente, tipo, dão... Eles acham que já tá óbvio. Entendeu? Eles falam... Então, vamos falar sobre o seu salário e que horas você vai trabalhar. E só de eles falarem você vai trabalhar. E quando você vai começar, em vez de falarem sim, sim, sim... Pra eles, eles já estão deixando claro. E essa é a nossa cultura. É, do salário eles falaram, mas do horário ainda não. Então, não dá pra saber. Mas ela acha que sim. Eu acho que meio que sim. Se você assina os contratos, pra mim, já tem um emprego. Entendeu? Depois daquela entrevista, ok, tudo bem. Poderia ter um risco até. Mas, depois de assinar os contratos, até eles assinaram os contratos deles, Isso aí é uma obrigação legal agora de tirar o emprego se você não tiver drogas no organismo. Então, se a americana aqui está falando, eu vou entrar de acordo com ela que está falando. E falar assim, o plano é meu. Então, em breve, vou estar trabalhando. Isso meio... Eu tive uma errada. Aí lascou. É. Aí vocês põem a culpa nela, tá, gente? Eu tô indo no caminho dela. A gente tá bem feliz com isso, ok? Muito, muito feliz com isso. Ah, mas e agora? Vocês vão sair daí? Ainda não, ok? A gente quer sair, mas agora ainda não dá. Porque, primeiramente, a gente tem que... Eu tenho que ficar mais tempo nesse trampo. E eu tenho que tirar minha carteira. A Abby tá pensando em tirar a carteira dela também. Vamos ver. E sair daqui. Pronto, agora anunciou o canal. Caramba! Ela tá pensando. Não quer dizer que ela vai tirar ainda, ok? Ela tá pensando. Vamos ver se eu consigo equilibrar meus estudos do meu diploma com meus estudos da carteira. E também eu tenho que começar a pensar em um emprego. Então tá tipo... Tá tudo indo. Tá tudo indo no caminho. A gente tá só organizando. Mas tá tudo indo de uma vez só, entendeu? Entendeu? Então tipo... Eu tô tentando, tipo... Pensar direitinho antes de... De aceitar mais responsabilidades. Antes de dar a minha palavra e falar... Vou fazer isso, sabe? Eu quero ter tudo direito. Mas ela tá pensando. Isso já é importante, ok? Eu tô pensando. E estamos pensando também no futuro de não pegar um apartamento igual esse no começo. E sim, um estúdiozinho pequeno. Já pra começar já era ótimo. E que possa o Barclay ir junto e que... Ah, não... Gente, gente. Primeira coisa que eu quero falar. Não se preocupem que não vamos abandonar o Barclay. Quando a gente for fazer as mudanças, o Barclay... Ele vai junto. Ele vai junto. Nunca vamos abandonar ele. Ele é nosso filho, tá? Gravar no emprego eu não vou poder, gente. Porque ela não tem como. Talvez um dia, sabe, for. Eu vou deixar a câmera com ela lá e grava de longe. Pelo que sei, você já deu sua palavra dentro do computador. Que não pode... Que você não vai gravar dentro... Não. Quando você estiver trabalhando. Mesmo na hora do almoço. Me preocupa um pouco o canal, né? Que vai ser bem correria pra ter bastante vídeo pra vocês aí. Mas o importante é que eu conseguir um emprego. E era isso que a gente tava querendo. Basicamente é isso. Vocês vão ter que esperar os próximos capítulos. E aí, o que vocês acharam dessas novidades? Comentem aí o que vocês acham de tudo que tá acontecendo. Comentem aí, demorou? Não se esqueçam de deixar aquele grande like. Compartilha, se inscreva aqui, ó. No localzinho do Casal América. Assina o sininho pra não tá perdendo os próximos vídeos. Aqui na tela só aparecendo os dois últimos vídeos do meu canal. Por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.